E aí pessoal, vamos continuar então com a nossa aula sobre os métodos científicos. Hoje nós falaremos sobre o método hipotético exotivo, depois sobre o método dialético e por fim o método das ciências sociais e assim nós concluímos essa unidade. Ok? Vamos lá. O método hipotético exotivo, ele é considerado pelos cientistas como o método que confere maior grau de inseticismo para pesquisa e para pesquisador, obviamente. Isso significa que esse é o método que potencializa aquilo que nós chamamos de ciência, que é o teste, que é a validação de um conhecimento pelo resultado do seu teste. E não teste qualquer, não teste verificacionista como no caso dos lógicos, dos positivistas lógicos, melhor dizendo, mas sim um teste baseado no critério da refutabilidade, que é o critério criado por Popper, que usa a falsa habilidade. As etapas, a priori, são essas, então eu tenho a expectativa e o conhecimento prévio. A partir desse conhecimento prévio, da expectativa, eu analiso o meu objeto, a partir daí eu crio um problema, e o problema eu monto as conjecturas. Está conjecturas porque é o termo que o Popper usa, mas isso aqui na verdade são as minhas hipóteses ou, em algum caso, teorias, novas teorias. Só que para ser um conhecimento científico, principalmente baseado no hipotético, no método hipotético-dedutivo, eu preciso testar essas hipóteses, essas teorias. E isso eu faço por meio do critério do falseamento. Está bom? Nós já vimos isso com Popper, né? Então, como que eu crio um problema? A partir desse método, eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho comigo, assim, na minha mente, no meu coração, as minhas crenças, aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, o que eu aprendi, sei lá, conversando sobre política, o que meus pais me ensinaram, enfim, eu tenho um conhecimento tácito. Eu tenho um conhecimento que já está aqui comigo, que eu aprendi ao longo da minha vida, independente do local, da igreja, aula de filosofia, seja lá o que for. Esses conhecimentos que estão comigo, essas informações que estão gravadas na minha mente, eu utilizo para analisar o fenômeno e, a partir daí, criar expectativas sobre esse fenômeno. E, além disso, eu tenho as teorias que eu também aprendi e estou aprendendo. Então, veja bem, quando eu cruzo as duas coisas, as expectativas criadas pelo conhecimento que eu já tenho, vamos dizer assim, o senso comum, o conhecimento tácito, isso cruzado com as teorias, né, então, com o conjunto de teorias tidas como científicas que já existem, que eu já li, que eu conheço, que eu estou estudando, juntando as duas coisas, eu consigo criar um problema. Porque eu junto, né, o que eu estou juntando na realidade? Meu conhecimento científico com a minha experiência, com a experienciação que eu já tive ao longo dos anos. A partir daí, eu crio um problema. Óbvio que eu fiz tudo isso observando também o meu fenômeno, né? Então, se o meu fenômeno é a crise econômica, eu vou olhar para a crise, vou lembrar de tudo aquilo que eu já vivi da crise, que eu já estudei no ensino médio, coisas que aconteceram, coisas que meus pais contaram, minha mãe contou, enfim, né, coisas que eu já sei do dia a dia. Mesmo não sendo relativo a um momento de crise, um momento de bonança, de tranquilidade, mas eu sei que, pelo menos eu sei que esse momento de bonança já não vai acontecer agora na crise, então isso já me ajuda a formalizar alguns problemas e depois algumas hipóteses, e eu junto isso com a teoria que eu aprendi na faculdade, no mestrado, doutorado, e eu formo um problema quanto a isso. Por exemplo, qual a origem da crise econômica de 2008? Ou, se eu quiser ser mais específico e mais, né, aguçado na formação do meu problema, eu posso propor que uma atividade foi a causadora da crise, então, não sei, o comprometimento dos gastos do governo foi o pilar da crise econômica de 2008? A crise econômica de 2008 teve influência brasileira, teve influência no mercado internacional? Enfim, eu posso ir, dependendo da minha linha também de pesquisa, enfim, eu posso ir delimitando isso, formando vários problemas aí, escolher um ou dois para estudar, tá bom? Então, se eu tenho um problema, já observei, já juntei tudo o que eu penso, de teoria, de expectativas, enfim, e formei um problema, eu tenho que agora propor uma resposta, né, que é o que nós chamamos de hipótese, nossa resposta provável, né, nossa solução provável. Veja bem, consistindo numa conjectura, uma nova teoria, uma dedução de consequências na forma de proposições passíveis de teste. Então, eu já tenho aqui uma carga teórica, né, e a partir dessa carga teórica, eu vou formular essa conjectura, essa nova teoria, essa hipótese para responder meu problema. E o passo fundamental aqui do método hipotético-dedutivo é que eu preciso testar essa hipótese, tá? Então, tentativas de refutação, entre outros meios, pela observação e experimentação. Na economia, aliás, em qualquer outra ciência, que não seja ciências sociais, quando eu falo de observação, essa observação é uma coisa muito simples, pelo menos de se entender o que é. Então, por exemplo, se o químico quer entender se a mistura entre dois elementos químicos vai produzir um terceiro ou vai ter determinada consequência, ele simplesmente vai para o laboratório, se veste lá, o paramento todo, pega seus equipamentos, mistura as duas coisas e diz o que acontece. Se um geógrafo quer saber se o relevo de determinada região facilita o escoamento da água, enfim, né, sei lá, ele vai lá e observa. Se o economista quer saber se os gastos do governo influenciaram ou influenciam na crise econômica, ou se ele quer saber se os indivíduos são, de fato, racionais, ele não tem como ir de um por um investigando se ele é racional ou não. Aí você pode falar, a gente pode fazer uma amostra. Sim, eu posso fazer uma amostra. E isso é estaticamente aceito. Só que como que eu vou saber se a pessoa é racional ou não? Aliás, o que é racional? Já começa daí. O que é racionalidade? Vocês vão ver mais pra frente aí que nós temos vários tipos de racionalidade. À medida que o conhecimento científico vai avançando nas redes sociais, o conceito, o entendimento de racionalidade também vai sendo alterado. Então, veja que nas redes sociais, e a economia não foge disso, nós temos o problema sério, que é o que o nosso objeto, que é a sociedade, que é o indivíduo negociando ali em uma sociedade, em um mercado, ele não é um elemento químico que você coloca no becker. Além disso, nós fazemos parte, nós pesquisadores fazemos parte desse objeto. Então, isso torna tudo mais difícil de ser analisado. E eu não posso simplesmente pegar a população de Cuiabá, colocar num laboratório, controlar todas as variáveis e ir brincando ali de pecinhas e ver o que vai acontecer. A ideia aqui não é menosprezar a ciência, mas é uma coisa muito boa, facilita muito o trabalho deles. mas isso não significa que eles são menos científicos que nós, pelo contrário. Aliás, a ciência acaba surgindo dali. O que eu estou dizendo é que, no nosso caso, as coisas se tornam mais complexas, a ponto de alguns cientistas naturais defenderem que as ciências sociais, na verdade, não tem nada de ciência, são conjecturas. Usando o termo do Thomas Kuhn, é como se nós estivéssemos lá numa época ainda pré-científica, em que, por exemplo, na economia, nós temos neoclássicos, marxistas, keynesianos, todo mundo duelando para saber quem vai se tornar a primeira escola do pensamento econômico de fato, que vai adotar ser uma teoria paradigmática. Então, vejam, tudo isso é complicado. Tudo isso faz com que a nossa pesquisa, no dia a dia, seja complexa. Ah, professor, então como que o economista faz a pesquisa? Como que ele observa o que está acontecendo? E depois, como ele faz a experimentação? Bom, a observação depende do seu campo de pesquisa. Existem algumas formas, umas mais simples, outras mais robustas, de realizar essa observação, mas, dando um exemplo, nós podemos pegar aí alguma medida que o governo adotou de intervenção no mercado, pegar aí um histórico de cinco, seis anos para entender, alguns indicadores, para entender como que a população respondeu a essa intervenção do governo. Em outras palavras, o que o economista, os cientistas sociais fazem é trabalhar com dados. Já que a gente não pode manipular a população, a gente não pode manipular o nosso objeto, então o que nós fazemos é trabalhar com aquilo que ele gera de efeito, e aí a gente tenta encontrar uma causa. A experimentação, geralmente nós fazemos com software, cálculo, estatística, econometria, em alguns casos, fazemos com a teoria da história também, historicismo, como já vou apresentar daqui a pouco para vocês um exemplo, mas nós podemos, por exemplo, pegar aí a evolução histórica de uma entidade, de uma região, enfim, a partir daí construir conjecturas, hipóteses do que foi feito ao longo dessa história que pode ter ocasionado o problema que nós temos hoje e o teste é exatamente propor se o que está acontecendo no passado aconteceu hoje, então você compara as situações e vê, olha, em todos os lugares que eu observei, se eu tive o evento A no passado, o evento B aconteceu, enfim, vamos para frente. Se eu quiser apresentar aí para vocês, se vocês quiserem saber, o conjunto de etapas mais sofisticadas desse método hipotético-indutivo, nós podemos dizer o seguinte, tudo começa com conhecimento prévio, inclusive das teorias já existentes, não só do conhecimento empírico, a partir disso, eu identifico a lacuna, a contradição, escrevo, transcrevo, formalizo um problema, proponho uma conjectura, ou seja, uma hipótese e vou testar essa hipótese. Deu positivo? Eu posso dizer que ela está corroborando, esse teste corrobora a minha hipótese, então ok, sigo para frente, publico isso, as pessoas vão, a comunidade acadêmica vai ler, vai começar a citar, etc, etc, até que essa hipótese minha já não consiga responder mais o problema que eu propus responder. E aí nós voltamos aqui, isso pode levar um ano, dez anos, cem anos, se não respondeu, refutou, o que eu faço? Eu volto aqui para as conjecturas, e aí tento propor uma hipótese novamente, uma hipótese diferente, e repito todas as etapas aqui atrás. a dúvida que pode ter ficado é qual é qual é a diferença entre o método hipotético, dedutivo e o dedutivo, que parecem muito semelhantes. A principal diferença é a existência da hipótese. O método dedutivo é baseado na razão, e aí a razão, a partir da razão, não precisa realizar nenhum experimento, a partir da razão eu posso chegar no resultado, enfim, numa conclusão. O hipotético dedutivo é o contrário, ele vai me dizer que eu preciso antes racionalizar, é isso que eu falei ali no programa para vocês, quer dizer, eu preciso juntar meu conhecimento inicial empírico com a teoria, e aí eu conformo um problema, e aí a partir daí sim eu vou planejar meu teste a partir da hipótese. Então a principal diferença é essa. Vamos voltar. Agora, veja que interessante, isso aqui eu tirei do livro Lacapre. A observação não é feita no vácuo, tem papel decisivo na ciência, mas toda observação é precedida por um problema, uma hipótese, enfim, algo teórico. O que está por trás aqui dessa frase? Vamos tentar entender nas entrelinhas, olha só. Mas toda observação é precedida por um problema, uma hipótese, enfim, algo teórico. A briga aqui é com os empiristas, tá? A briga aqui é com os empiristas, tá? Tá na página 97 do livro. O que a escola empírica falava? Que o único conhecimento válido, cientificamente válido, é aquele que é gerado por meio dos sentidos, né? E esses sentidos utilizados para a observação do fenômeno. Então, aquela ideia da... vem aqui comigo, vamos falar mais pertinho aqui. Então, aquela ideia da tábua rasa, né? Que a nossa mente, né? Nós nascemos quando criança, bebezinho, sem nada escrito aqui, sem nenhuma memória, e que as experiências vão formando a memória, então eu não consigo chegar a um fenômeno novo, conhecendo esse fenômeno, né? E o pouco que eu conheço não serve para analisá-lo, por isso eu preciso observar, e aí eu gero conhecimento. Isso para o método de hipotética adutiva é uma mentira. Porque nós, ao longo da vida, de fato, nós vamos aprendendo, a nossa mente vai sendo moldada, ela vai sendo escrita, vai memorizando cada vez mais a informação, e essas informações são utilizadas para observar e gerar um problema, né? Esse é o ponto aqui. Então, essa é uma crítica direta aos empiristas, tá? E olha o que o Popper fala. Qualquer observação, escreve Popper, é uma atividade com um objetivo, né? Entre parênteses, encontrar, verificar alguma regularidade, que foi pelo menos vagamente vislumbrada. Trata-se de uma atividade norteada pelos problemas e pelo contexto de expectativas, ou seja, um horizonte de expectativas. Vamos ver de novo. É uma atividade com um objetivo, encontrar ou verificar alguma regularidade que foi pelo menos vagamente vislumbrada. Esse é o ponto, né? Então, a observação, quando eu faço, esse é o que o Popper está falando, quando eu vou fazer uma observação, eu já vou lá, né? Pensando em encontrar alguma coisa. Eu já vou olhar para uma crise econômica, tentando encontrar ali aquelas variáveis que Keynes vai dizer que gera crise econômica, né? Insuficiente de demanda. Se eu sou keynesiano, eu vou tentar achar ali, olha, por que teve insuficiente de demanda, né? E aí eu vou encontrar a causa desse efeito, né? O que está causando a crise econômica. Então, de novo, o que ele está fazendo aqui é confirmar o parágrafo anterior, né? Quer dizer, não tem como realizar uma observação sem ter um conhecimento anterior e sem esperar alguma coisa, sem criar uma expectativa de alguma coisa, tá? De algum tipo de, enfim, de causa que está causando aquele, que está levando à ocorrência desse fenômeno, tá bom? Exemplo, eu coloquei lá no AVA o texto Sustentabilidade e Contabilidade, são dois autores, depois vocês leiam o texto completo, eu vou trazer só algumas frases. Antes disso, vem aqui comigo de novo. O que geralmente nós fazemos em um trabalho científico? Nós vamos apresentá-lo e nós começamos da seguinte forma, tema, né? Uma coisa maior, como se fosse uma pirâmide invertida. Tema, então aqui a base da pirâmide invertida, o tema, né? Uma coisa maior, eu vou discorrer muito sobre ele, sobre o que falam no mundo, sobre o que ocorre, sei lá, na Europa, na Inglaterra, onde for importante para eu discorrer esse tema. A partir daí, eu vou começar a afunilar. Afunilar como? Teoricamente, para chegar mais próximo da minha hipótese. Então, se eu estou falando de crise econômica e minha hipótese é que o governo, os gastos do governo causaram a crise econômica de 2008, são suposições, tá? Então, eu vou falar primeiro o que é crise econômica, o que os principais autores falaram ao longo da história sobre isso, o que é falado hoje, quais são as principais causas apontadas na literatura, e aí eu vou começar a afunilar para a causa principal que eu acho aqui, que é o gasto do governo. E aí eu vou começar a falar sobre como o gasto do governo vai influenciar economicamente, né? E até chegar numa crise econômica. E aí eu vou afunilar mais ainda, para quê? para o Brasil, né? E no Brasil, como se dá esse gasto do governo? Até eu chegar ao ponto que eu estou pronto, né? Eu preparei o leitor para apresentar o meu problema e depois me hipótese. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso que é feito nesse trabalho. Veja bem, no contexto dos negócios, a sustentabilidade pode ter três dimensões. Então ele está falando de forma abstrata. Primeiro, em qualquer tipo de negócio, ele não delimitou do que ele está falando aqui, qualquer tipo de negócio, eu vou tratar de sustentabilidade por três dimensões. Então aqui ele já está definindo o que ele chama de sustentabilidade. De novo, está partindo da base invertida da pirâmide. Quais são essas três dimensões? A econômica, a social e a ecológica. Essas dimensões são conhecidas internacionalmente como Trip Bottom Line, TBL, da sustentabilidade de um negócio. Beleza, então ele partiu do geral e agora ele vai começar a afunilar, especificar. O conceito TBL reflete sobre a necessidade das empresas ponderarem suas decisões estratégicas, o Bottom Line econômico, o Bottom Line social e o ambiental. Desse slide para esse aqui, tem uma faixa de texto enorme lá no trabalho, depois vocês leiam. Mas percebam que aqui eles falaram de forma generalizada, bem abrangente, bem abstrata, e aqui eles já estão começando a falar, olha, esse conceito, ele reflete a necessidade de que as empresas, sejam quais forem, elas devem ponderar, elas devem se atentar não só à parte econômica, ou seja, ao lucro, ao dividendo do sócio, mas também às questões sociais e ambientais. Eles não fizeram isso, mas eles poderiam até entrar na responsabilidade social da empresa, porque pela Constituição toda empresa tem uma sua própria responsabilidade social, inclusive até os imóveis têm responsabilidade social. Enfim, vamos lá. Então como elas fariam isso, mantendo esse tripé? A sustentabilidade econômica seria gerar, gerenciar a empresa lucrativa e geradora de valor. A sustentabilidade social ao estimular a educação, cultura, lazer, a vida social, a comunidade, então não está falando só dos funcionários, mas a comunidade, e a sustentabilidade ecológica ao manter ecossistemas vivos com diversidade. Então veja, eu tenho três, ele está apresentando três formas que em conjunto, essa metodologia do tal do Bot Online aí, em conjunto esses tripés permitem que a empresa se torne sustentável. Esse é o ponto. E o que é ser sustentável do ponto de vista econômico? É uma empresa que seja preocupada na gerência dos lucros, de uma forma sustentada, não sustentável, mas sustentada, que gera valor, que agrega valor de fato, e que isso não seja uma coisa desorganizada, ou seja, a empresa está dando certo agora, mas nada garante que daqui a um ano, três meses, seis meses, a empresa continue dando lucro. Não, ao contrário, ela tem que continuar funcionando bem para que a renda seja gerada e ela contribua por meio do seu papel econômico para a economia local. Mas e a questão social? A questão social, ela está envolvida na interação da empresa com a comunidade na qual ela está inserida. Fazendo parênteses, vou dar um exemplo do que aconteceu, se eu não me engano, foi em Belém. Eu não tenho certeza disso, mas acho que foi em Belém. Enfim, foco no problema, né? Um exemplo. Belém é uma cidade muito grande, uma metrópole, dois milhões e meio de habitantes, enfim. E tem alguns problemas que toda metrópole tem. Então, tem favela, você está andando num bairro muito bonito, chique e tal, caro lá, sei lá quantos reais um metro quadrado, de repente, você cai numa favela. Você não virou para lugar nenhum, está na mesma avenida que na favela. E determinada situação dessa, localidade dessa, existe ainda, foi em Belém mesmo, existe uma garagem de ônibus, uma comunidade bem carente e tal. por algum motivo, começaram a ocorrer muitos assaltos, pessoas entravam, pulavam o muro da empresa, não para roubar o dinheiro muitas vezes, mas para mexer no ônibus, furar o pneu do ônibus, quebrar janela, quebrar porta, roubava coisa pequena, estofados de dentro do ônibus, enfim, pareciam mais atos de vandalismo que propriamente um assalto, um furto, qualquer coisa que seja. E a empresa tentou, alguém da empresa falou, olha, a gente precisa tentar interagir, eu acho que está faltando isso, interagir com a comunidade, e eles planejaram o sopão. No sopão, Belém não é tão quente como aqui, lá chove praticamente, praticamente não, lá chove todos os dias, é difícil você ter dois dias seguidos sem chuva, é uma cidade que é úmida e mais fria que aqui. Então eles planejaram o sopão, uma sopa quente, imagina-se que a pessoa está precisando comer, então você faz a comida. Aí, agendaram, uma mesona, daqui a pouco a população começa a chegar, subir em cima da mesa, quebrar tudo, e a fala era, quem disse para vocês que a gente precisa dessa comida de vocês? É isso que a gente quer. Eles voltaram, desanimados, sem saber muito o que fazer, e contrataram uma pessoa que trabalha com a economia solidária, e essa pessoa falou, olha, vocês fizeram errado mesmo, vocês precisam saber exatamente o que eles querem, lá lá lá, eu estou falando, tal, tal, não entendo muito dessa área de economia solidária, mas enfim, o que eles acabaram fazendo? Criaram curso de capacitação e começaram a privilegiar os moradores ali da comunidade no trabalho, na contratação, para trabalhar ali na empresa. À medida dos anos que isso foi acontecendo, mais moradores da comunidade que passaram a fazer parte da empresa, tem o motorista, cobrador, lá dentro no administrativo, segurança, tudo. A comunidade começou a receber a empresa no seu seio. Isso foi bom para a empresa e foi bom também para a comunidade. Mais dinheiro começou a rodar ali porque agora aquela renda que era enviada para o morador de outro bairro acaba circulando ali no próprio bairro, na própria comunidade. Certo? Então, existe ali uma responsabilidade social da empresa, a empresa tem que estar atenta a isso. Paralelamente, foram criados também programas de fornecimento de cultura, então, começaram a financiar grupos de hip hop, enfim, de dança, de artes marciais, reformar quadras, na questão do lazer, enfim, existe esse papel da empresa também de tentar se incluir na comunidade onde ela está inserida para ela não se tornar um enclave. Um enclave é aquela coisa que está presente, aquela empresa, aquela mega estrutura que está presente em uma região, mas ela não interage com a região, compra o consumo de fora e vende o produto para fora, não tem uma relação social propriamente, os empregados, a maioria vende de fora, né? Então, para não se tornar um enclave, ela tem que se relacionar socialmente falando com essa comunidade, tá? E o ambiental talvez seja o mais simples de nós observarmos, né? Quer dizer, ter a preocupação de zelar pelos resíduos, né? Gerados pela empresa, diminuir a emissão de gases, enfim, né? Tudo que for para reduzir os impactos sobre o meio ambiente. Vamos dizer o seguinte, segundo o Rothman, existe o papel do contador, veja bem, né? Falamos lá do conceito de sustentabilidade pela ótica que eles estão trabalhando, dessa metodologia do TripBot Online, depois especificamos o que é sustentabilidade nesse contexto dessa metodologia e agora já estamos inserindo o contador, ou seja, funilamos mais ainda, tá? Estamos chegando já no problema. Existe o papel do contador no reconhecimento do passivo ambiental das empresas. Então, veja, daqueles, daqueles três, três pilares, a preocupação aqui do trabalho é com o pilar ambiental, né? Ele afunilou, explicou o três, mas agora está dizendo que vai trabalhar com o ambiental. Mas, Sullivan, 2005, reflete sobre as incertezas e riscos associados ao estimar o passivo ambiental. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, existe o papel do contador em trabalhar aqui com o passivo ambiental, mas existe um problema que é estimar o passivo ambiental, estimar o custo ambiental gerado pela empresa. Então, como que eles resolvem? Certo. E eles vão além. Eles vão dizer o seguinte, olha, para o Williams e o Phillips, em 94, uma das maiores dificuldades para o contador é estimar o passivo ambiental. Então, existe aqui o papel do contador no reconhecimento do pilar ambiental nas empresas, mas existe um passivo ambiental e esse contador ele tem muita dificuldade de reconhecer ou de entender ou de saber, enfim, uma forma de estimar esse passivo ambiental. Veja, então, já linkamos duas coisas a partir daquele TripBot Online e agora vamos apresentar o problema. Ó, então, para informar sobre os gastos, resultados e passivos relacionados à sustentabilidade ecológica, a necessidade de se ter conhecimento sobre o evento relacionado com o fato gerador do gasto ambiental. Não obstante, surge a seguinte questão, que tipo de evento pode estar relacionado com o fato gerador dos gastos ambientais? por que isso aqui é relevante? Vamos voltar. Ó, aqui eu estou dizendo que existem, cadê? aqui, existem, aqui, existe um passivo ambiental e que cabe, um dos papéis do contador é exatamente reconhecer esse passivo ambiental. O que ele está querendo dizer para reconhecer? Estimar, calcular, se preocupar com esse passivo, criar indicadores que permitam controlar esse passivo ambiental, tá? inclusive esse passivo um custo, né? Você estima ele monetariamente. Só que existe um problema, né? Nessa estimação, ela é difícil de ser feita e aqui ele está dizendo que o contador não consegue fazer isso. E por que que é fundamental ter essa estimação do passivo ambiental? Vamos voltar mais um pouquinho, ó. Porque ele faz parte do TBL e o TBL é que permite, na visão desses autores, que os negócios, as empresas possam ponderar, possam considerar possam se tornar sustentáveis, tá? Deu para entender? Acho que sim, né? Então, por isso que eles formularam esse problema. Olha, já que eu preciso adotar o TripBot Online e eu tenho um problema muito grande na estimação do custo do passivo ambiental, o contador não está conseguindo fazer isso, não é questão de um contador, mas ou contador de forma geral, né? Todos os contadores, porque não existe uma metodologia simples para fazer isso. Então, é exatamente isso que eu preciso investigar. Olha, quais são os eventos, que estão relacionados com o fato gerador do custo ambiental ou do gasto ambiental, né? Qual é a causa que está gerando o efeito que eu estou chamando de gasto ambiental? E a hipótese é essa aqui, que o fato gerador, que é a causa do gasto ambiental, está relacionada com a emissão de resíduos líquidos, gasosos e sólidos na concepção, fabricação, distribuição, uso e descarte dos produtos e serviços ofertados pelas empresas. Então, o que gera o fator ambiental, desculpa, o que gera o passivo ambiental, exatamente, a emissão de resíduos do processo produtivo da fábrica, da empresa, seja lá o que for. Então, nós teremos, nós contadores, enfim, administradores da empresa, teremos que criar indicadores que permitam nós sabermos o nível de emissão de resíduos líquidos, gasosos, sólidos, enfim, e comparar isso com a média das outras empresas é uma forma de fazer para saber se está tudo ok. Comparar isso com a resiliência da região, do ecossistema da região, saber se o ecossistema consegue captar esses resíduos e, a partir dessa captação, recuperá-los, torná-los novamente aceitáveis na natureza, que provavelmente não vai acontecer e essa segunda forma também é muito complexa, que geralmente feita é a inicial. E, ou, uma alternativa que geralmente é o que acontece é que existe, sim, uma legislação, alguma coisa desse sentido que faz com que as empresas tenham uma métrica a qual elas comparem os seus próprios resultados para saber se elas estão dentro do aceitável ou não. Esse trabalho utiliza, portanto, o método de abordagem hipotética adutivo. Então, ele construiu uma história, aliás, ele pegou uma base teórica da sustentabilidade por meio do TripOnBotOnline, a partir daí ele afunilou, trouxe para o contador e trouxe para o meio ambiente somente, daquelas três pernas ele pegou só o meio ambiente e pegou o meio ambiente aplicado ao contexto do contador e identificou um problema. Qual que é esse problema? A falta de dados, a falta de uma forma de estimação concreta, fácil, para que o contador conseguisse estimar o passivo ambiental. E aí, eles criaram uma hipótese que seria uma solução provável a esse problema que o passivo ambiental então ele é gerado pelos resíduos que são emitidos durante a construção. Então, eu parti da dedução e cheguei a uma hipótese e essa hipótese será testada depois vocês veem no trabalho como ela é testada. Tá bom? E eles utilizaram a técnica de observação e análise de conteúdo. Certo? Dúvidas? Deixem lá no fórum. Vamos entrar agora no método dialético. Método dialético. Dialética. O que vocês se lembram quando escutam esse termo, né? A dialética lembra muito Marx e na economia é a escola marxista ou economia política também que trabalha com a dialética. Tá ok? Então, o que é? É uma forma de investigação baseada na confrontação de teses, hipóteses ou teorias. Possuem quatro leis fundamentais e aqui eu já adianto meu objetivo aqui não é esgotar o nosso aprendizado sobre dialética. Se vocês quiserem eu posso indicar livros pra vocês depois, mas eu confesso pra vocês que essa aqui não é minha expertise, tá? Então, assim, eu vou ser simples pra não complicar demais pra vocês, tá? E pra mim não me perder também. Bom, mas se vocês quiserem eu indico o livro pra vocês tranquilamente. Então, possui quatro leis fundamentais. Ação recíproca, a mudança dialética, a passagem da quantidade para a qualidade, uma revolução, né? A interpretação dos contrários. O que é a ação dos contrários? Os fenômenos não são analisados como objetos fixos, mas em movimento. Então, todo objeto, todo fenômeno que a dialética, que o marxismo, vamos pegar o exemplo do marxismo, que o marxismo analisa, eles são considerados, esses fenômenos, esses objetos, são considerados como em movimento, ou seja, são dinâmicos, eles não são fixos. eu não tenho como pegar uma crise econômica no contexto marxista e isolar variáveis. Dizer o seguinte, olha, eu vou considerar demanda, demanda, investimento, isso e aquilo, e o resto eu considero setteres páridos. Pro marxista, setteres páridos não existe, ele vai rir da sua cara, tá? Porque pra ele, o fato de você excluir variáveis do seu modelo, torna o seu modelo não representativo, tá? Então, pra ele, você tem que considerar todos os modelos, geralmente o modelo dialético é complexo de se entender, por isso que os textos são enormes, são longos, porque cada variável precisa ser descrita ali com o texto, com o argumento, com tese, antitese, síntese, etc, tá bom? Então, considerem isso, tudo que você for analisar com a dialética, você vai considerar o objeto sempre em movimento, sempre em transformação, esse é o ponto, tá? Então, dessa forma, nenhuma coisa está acabada, você não vai analisar de forma fixa, né? Você vai analisar que ela está sempre em movimento e esse movimento vai gerar uma transformação. Então, a crise que você viu agora não é a mesma crise de 1929, né? De lá pra cá, tudo mudou, de tal modo que a intensidade, a qualidade, o tipo, as informações, enfim, a complexidade da crise de 2008 é completamente diferente da de 1929, você pode adotar, do ponto de vista dialético, a crise de 1929 como uma referência e só isso, né? Inclusive, aqui eles vão analisar não só a parte econômica, indicadores econômicos, mas a relação social, né? Questão de trabalho, forças de produção, classes sociais, como que isso tudo influencia no meio de produção e aí vai influenciar na crise também, tá? E aí, vamos dizer, olha, o fim de um ciclo dá origem a outro e daí a transformação e por aí vai, tá? Então, ação recíproca. A ação recíproca surge da interação do objeto com o meio. Então, o que eles estão dizendo? Olha, esse objeto, esse fenômeno que eu estou trabalhando, que eu estou analisando, ele sofre sempre, ele está sempre, ele é dinâmico, está sempre sofrendo uma transformação, entretanto, essa transformação, ela não ocorre por ele mesmo somente, ela ocorre devido a uma interação do objeto com ele mesmo ou com seus iguais, a transformação entre ele, o objeto, com o meio em que ele está inserido, tá? E também, do meio para com ele. Então, vamos pegar aí o exemplo do indivíduo, você está estudando o comportamento do indivíduo, enfim, se ele é racional, se não é, um exemplo bobo, mas você está estudando o comportamento do indivíduo, só que esse indivíduo, ele interage com ele mesmo, com a mente dele, com as ações dele, com o que ele pensa, com a forma como ele age, o aprendizado dele, mas também ele vai evoluir, ele vai mudar o seu comportamento, para mal ou para bem, à medida que ele também se relaciona com o meio, com a família dele, no trabalho dele, na igreja, na religião que ele segue, enfim, as pessoas que estão ao redor dele vão fazer com que ele tenha a interpretação do mundo e, a partir dessa interpretação, ele acabe mudando, de alguma forma, o seu comportamento. Do mesmo modo, a forma como ele se posiciona politicamente, religiosamente, as ações dele no dia a dia, as cobranças que ele faz, deixa de fazer, vão fazendo com que o meio também responda, seja obrigado a responder às interações desse indivíduo. Então, as transformações que nós citamos lá na ação dos contrários, ela vai existir exatamente porque existe uma ação recíproca, ou seja, uma ação do indivíduo, uma ação do objeto, vai causar uma reação no meio e o meio vai responder causando uma ação no próprio indivíduo. Tá bom? E aí nós vamos para a mudança dialética. O movimento descrito é um movimento de evolução que nada é definitivo e nada permanece o que é. Este movimento de transformação opera por meio de contradições ou mediante a negação de uma coisa. Então, o que está dito aqui é o seguinte, essa relação do indivíduo com ele mesmo e do indivíduo, do objeto com o meio, ela não se dá de forma harmoniosa, no sentido que todos concordam, mas ela se dá da forma de contradições, ou seja, de pensamentos opostos que são colocados frente a frente e o confronto entre esses métodos, entre esses pensamentos opostos é que vai produzir um conhecimento, uma informação, uma decisão. Então, eu tenho a tese que, por exemplo, o nosso exemplo aqui, a tese seria o posicionamento do indivíduo, uma ação que o indivíduo tomou, a reação do meio seria uma antítese e o conjunto das duas coisas formaria, sim, uma síntese, um resultado final. Ok? Tem um exemplo que é dado em alguns livros, eu não lembro exatamente acho que foi da Polinária, enfim, exemplo bobo, mas permite a gente entender essa relação entre tese e antítese, né, antítese. Imagina o casal, o casal reside, mora sozinho, só os dois, e eles têm uma batalha diária, engraçado, bobo, mas engraçado, eles têm uma batalha diária em relação à forma de posicionar o papel higiênico, né, no banheiro tem aquele lugarzinho que você encaixa lá o papel higiênico e você puxa e ele vai rolando. Um gosta de colocar, rolar pra cima e outro gosta de colocar pra baixo. Então toda hora que o homem vai, ele coloca pra cima, a mulher vai e coloca pra baixo. Então é uma hora que eles, ó, esse jeito não dá, não posso ficar perdendo tempo com essa besteira aqui, vamos deixar de um lado só. Aí ele, ele cria lá uma infinidade de argumentos como ou sem sentido, não faz a questão agora aqui, mas cria uma infinidade de argumentos pra dizer que tem que ser pra cima e a mulher contra-argumenta dizendo que tem que ser pra baixo. Então ele, ele cria a tese de que tem que ser pra cima e ela cria uma tese oposta, uma antítese que tem que ser pra baixo. E eles negociam ali entre eles, entra uma, um conflito entre eles de posições diferentes e vão produzir o quê? Vão produzir um resultado final que é o seguinte, quer saber? eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui, vamos, nem pra mim, nem pra você, vamos colocar em cima da, da, da pia. Isso fica lá. É um exemplo engraçado, exemplo bobo, mas que, que deixa bem claro como a oposição, posições contrárias podem ser unidas, contra-argumentadas e os pontos de cada uma serem apresentadas e discutidas de forma a gerar-se aí uma síntese entre as duas, tá? É assim que a dialética marxista trabalha, né? Então, por exemplo, aqui, de novo, não é pra esgotar o assunto, mas pega lá os interesses dos proprietários de fatores de produção com os interesses daqueles que não podem ter fatores de produção e que só podem vender a sua força de trabalho, né? Então, o que que eles vão precisar fazer? Eles vão estar sempre em contradição, sempre pensando de forma oposta e sempre duelando, sempre brigando e essa briga entre eles, briga, essa disputa entre eles por terem pensamentos diferentes vai gerar uma síntese, vai gerar um resultado, porque o resultado geralmente é um aumento de salário ou uma exploração maior do proprietário e até, como Marx, como já adiantei para vocês, Marx dizia que esse conflito ele vai percorrer, percorrer, e sua intensidade vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, até que eles entrem de fato em atrito e esse atrito será tão agudo que teremos uma revolução socialista, né? Então, esse era o ponto. Esse atrito entre eles é que vai resultar em alguma coisa. Esse resultado, ele vai aumentando, né? Esse conflito, ele vai aumentando, trazendo cada vez mais resultados. Então, é o que ele chama de progresso quantitativo, né? Até o momento que ele sofre uma mudança qualitativa. Vamos ver isso aqui, tá? passagem da quantidade para a qualidade. Então, até agora, nós vimos adicionando transformações. O conflito entre objeto e o meio, entre os opostos, as ideias opostas, foram trazendo melhorias no sentido de quantidade, né? A questão é que a quantidade ela vai aumentando, 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 até que chega um ponto que ele está tão agudo, esse conflito está tão agudo, que a quantidade já não é suficiente. Então, eu tenho uma mudança de qualidade. Nós vamos trazer, por exemplo, lá de Marx, essa mudança da qualidade seria sair do Estado, do capitalismo, para o socialismo, tá? Então, eu deixei de pensar somente no conflito ali, né? Nos ganhos quantitativos que foram obtidos por meio do conflito, mas, aliás, além disso, chegou num determinado momento que esse conflito, ele deixa de ser em prol de pequenas causas, como aumento de salário, etc, 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 e passou a ser uma mudança, de fato, de todos os critérios, de todas as categorias que estavam ocorrendo na sociedade, e você tem uma mudança de qualidade. Você deixa de ter uma sociedade capitalista, baseada no mercado, né? Etc, e passa a ser uma sociedade socialista, baseada numa economia com intervenção, grande intervenção de Estado, centralizadora, enfim, e aí por diante. Então, você sai da quantidade e vai para a qualidade, tá bom? Interpretação dos contrários. Considerando que toda a realidade é movimento e que todo movimento, sendo universal, assume as formas quantitativas e qualitativas, necessariamente ligadas entre si, que se transformam uma na outra, a pergunta que surge é como se dá a mudança de quantidade para a qualidade? Como eu falei, né? No exemplo nosso aqui, pensa em plória, do capitalismo para o socialismo. O motor da mudança, ou seja, o que causa essa mudança do capitalismo para o socialismo, ou de um Estado inicial para um segundo Estado, são fatores internos, ou seja, são contradições encontradas no próprio objeto, então, contradições encontradas na própria relação de produção, vamos pegar assim, é inovadora, sempre trará enfrentamento entre o velho e o novo, o que morre, o que nasce. Isso aqui, se você pegar numa empresa que você trabalhar, enfim, qualquer situação, vocês que estão mais novos, eu passei por isso, passo até hoje, sempre que você chega mais novo num ambiente que tem pessoas de mais idade, você está com ideias novas, com uma cosmovisão diferente, mais atualizada, e eles vêm com aquela expertise já de tempos, ao invés de nós dos dois grupos se articularem em prol de um bem comum, a ideia é que a gente acaba se confrontando, e por fim, a união dos contrários, que é quando essa união entre os dois grupos ocorre, então, ocorrendo essas três coisas é que nós temos uma mudança do estado de quantidade para a qualidade. Eu deixei um exemplo para vocês, o exemplo está lá no AVA, breves considerações sobre o método dialético materialista de Karl Marx, o método da economia política, ele vai descrever como a economia política usa a dialética marxista, dialética materialista, então, se vocês quiserem uma coisa mais aprofundada, vejam lá, porque como adiantei no início desse conteúdo, não é minha área, então, assim, não domino isso muito, tá bom? e, por fim, os métodos das ciências sociais, tá? Primeira coisa, o que nós vimos até agora foram o que eu chamo de métodos de abordagem, né? Ele confere um caráter mais amplo, com nível de abstração mais elevado, então, o que eu estou tentando entender é se meu método é indutivo, se ele é dedutivo, qual grau de verdade ele me permite alcançar, se eu parto do particular, se eu parto de uma teoria geral, né? Quais são as etapas da minha pesquisa, e daí surgiram os métodos dedutivo, dedutivo, hipotético, dialético. O que eu estou chamando de método das ciências sociais nada mais é que eu denomino como método de procedimento. Na verdade, são ferramentas que permitem os cientistas sociais a executarem suas tarefas. Então, por exemplo, eu posso usar o método dedutivo e usar o método de procedimento que eu vou, algum deles que eu vou dizer agora, tá? O primeiro é o método histórico que eu já adiantei nessa aula. Consiste em investigar acontecimentos, processos, instituições do passado para verificar a sua influência na sociedade hoje. Então, eu posso pegar, por exemplo, a história do Banco Central, a sua concepção para tentar entender como se deu a intervenção do Brasil, do governo, desculpa, do governo na economia brasileira. Então, eu vou entender a história da criação do Banco Central, qual foi a origem dele, qual o grau de relação que ele teve e continuou tendo com a intervenção na economia, qual o grau de independência que ele tinha, que ele teve, que ele está tendo agora, enfim. A partir da história do Banco Central, eu posso deduzir o que, como o brasileiro, como os governos brasileiros pensaram a economia, se intervencionista ou para o mercado. Esse é o exemplo. Eu posso fazer a mesma coisa com processos, com acontecimentos, eu posso investigar, por exemplo, o impacto da Primeira Guerra Mundial no Brasil, na economia brasileira. Então, eu posso voltar nos estudos anteriores e resgatar a história disso e tentar bolar ali um problema e uma hipótese baseada na história. Comparativo. São comparações. Então, eu posso pegar, por exemplo, naquele caso do João Moreto, naquele trabalho dele, eu poderia pegar países emergentes e comparar entre eles. Como se deu o comportamento de cada um deles em relação às mudanças na taxa de juros, da liquidez do dólar, etc. Geralmente, quando eu trabalho com método comparativo, com a ferramenta comparativa, o que eu quero é encontrar similaridades e, a partir daí, dizer que os países são iguais nisso e dizer que eles são diferentes naquilo e explicar por que eles são diferentes. Então, por exemplo, há tantos anos atrás, Coreia do Sul e Brasil estavam mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento. Por que que hoje a Coreia do Sul está lá na frente e o Brasil está atrás? Comparativo e ainda implementando alguma coisa de história, porque você vai ter que explicar o que mudou na Coreia do Sul e o que o Brasil não acompanhou. Método monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades com a finalidade de obter generalizações. Um exemplo disso aqui vem aqui comigo. está acabando. Um exemplo disso aqui é a tese do professor Armando Taffner Jr. Ele foi o nosso professor aqui, agora ele está na História, no nosso curso de História da faculdade. E ele é paulista, então, estudou no mesmo programa de participação que eu na Amazônia, no Pará. e, por cima, a tese dele, a ideia era entender como se deu a entrada e como está hoje a entrada da agricultura intensiva na Amazônia. E, para isso, o que ele fez? Como ele gosta de história, é a área dele, ele domina, ele descreveu a história de uma família paulista que veio para Mato Grosso, fronteira de Mato Grosso com o Pará, que é a região de Amazônia, e descreveu, enfim, a vinda deles para cá, o que motivou, as facilidades, dificuldades que tiveram, o que eles implantaram e as consequências do que eles implantaram. Então, por exemplo, vários grilos, desculpa, vários conflitos de terra causados por grileiro, etc., que temos hoje no Brasil, em Mato Grosso, mais especificamente, alguns deles foram causados exatamente porque essa família veio para cá, tomou posto de uma terra e, enfim, aí, por alguma especificidade que eu não me recordo agora, ela acabou saindo da área, essa área era para ser do governo, era, não era, era, não era, alguém se apossou dela e agora nós temos vários conflitos por lá, invasão de terra indígena e por aí vai. Então, a partir da história da família, esse professor, o professor Tafani, construiu aí toda a história, né, da ocupação da agricultura intensiva na Amazônia. É só um exemplo, eu posso fazer isso com o Banco Central, como eu falei, com um grupo de comunidades, eu posso pegar uma comunidade quilombola, um assentamento para explicar, né, as relações do assentamento com uma cidade e, a partir daí, explicar a evolução da cidade, tá? Método estatístico, esse é o mais utilizado na economia, se baseia na redução dos fenômenos sociológicos, políticos, econômicos, etc., a termos quantitativos e a manipulação estatística que permite comprovar as relações dos fenômenos entre si e obter generalizações sobre sua natureza, ocorrência e significado, né? Então, esse é o fenômeno, esse é o método mais utilizado na economia. Então, veja, por que que é bom para a gente? Porque, como eu disse, nós não conseguimos ir para a sociedade, colocar a sociedade num backerzinho e analisar a partir dali. Então, nós precisamos criar modelos, modelos que permitem que nós possamos, né, controlar algumas variáveis, então, vou considerar que algumas variáveis são setores paribus, e vou trabalhar só com uma caixinha, né, o meu modelinho, considerando que algumas variáveis x, x1, x2, x3, x4, x5, x6, vão influenciar minha variável y, que é o que eu quero estudar, né, e aí a minha ideia na estatística é saber se existe uma correlação entre elas, o grau da correlação, se a correlação é direta ou inversa, né, então, por isso que o economista usa muito a estatística, porque ela permite simplificar todo o conhecimento até então gerado, né, simplificar a realidade e trazer ela para um ambiente controlado, e a partir desse controle é que eu faço as minhas inferências, tá bom? E sempre, sempre, os trabalhos da economia pautados na econometria e estatística, eles são pautados sem probabilidade, então, sempre tem uma probabilidade de erro, de 5, 10, enfim, por cento de erro, vocês vão ver isso em estatística 1, 2 e econometria, tá ok? Bom, esse é o conteúdo que eu tinha que apresentar para vocês, aqui está a referência, a mesma referência do outro trabalho, desculpa, da outra aula, e leiam, ok? Então, é isso, assim nós terminamos o... o... terminamos o nosso... nossa unidade, tá? Não se esqueça de responder os questionários e de enviar a resenha para mim, tá bom? A nota de vocês também vai ser pautada nessas tarefinhas que eu estou passando frequentemente, tá bom? Então, qualquer coisa, se quiserem fazer alguma crítica das aulas para que eu possa melhorar, façam, mas tomem cuidado, não vai maluar o professor. Brincadeira, podem fazer as críticas, comentários, eu vou tentar melhorar no que eu puder. Bom, abraço, fiquem todos bem. e aí, e aí, e aí, e aí,